Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao outro vídeo que eu postei aí sobre os meus eletros domésticos que eu mais gosto Se você não viu esse vídeo aí, vou deixar o link na descrição aí pra vocês verem, hein? Dá uma olhada aí Que eu falo sobre os meus eletros domésticos que eu mais uso, que eu gosto e que eu voltaria a comprar Então eu falei com vocês que eu ia postar o outro vídeo com os eletros assim, que eu não gosto Então eu vou falar pra vocês, vou mostrar pra vocês São eletros domésticos que eu quase nem uso Então assim, não tem muita utilidade pra mim E se fosse pra mim comprar de novo, eu não compraria Eu vou mostrar pra vocês, vou falar um pouco, vou falar o porquê que eu não compraria, tá? Se vocês gostarem do vídeo aí, peço pra vocês já do início, dá aquele like aí e curte o vídeo aí pra ajudar aí, tá bom? E é isso, bora lá começar aí, falar um pouquinho sobre esses eletros aí que eu não gosto You don't expect tonight Vou começar por essa sanduicheira Eu não gostei porque ela é pequena Por dentro, o pão vaza o queijo pra fora, não cabe dois pães direitinho Então assim, achei ela pequena Se fosse pra mim comprar de novo, eu compraria uma maior Então essa aí não é a minha favorita, eu não indico ela Eu indico vocês comprarem uma maior Agora falando da minha máquina de cupcake Eu achei desvantagem que ela faz os cupcakes muito pequenos, sabe? E só faz sete Eu acho assim, que ela gasta energia Ela gasta bastante energia Eu já fiz os cálculos E eu acho que eles erraram aí Podia ter feito mais, né? Uma forma aí de você fazer pelo menos uns quinze de uma vez Então, isso me desagradou muito Usei só no início e assim, quase não uso mais, fica mais guardada E puxa bem a luz, sim, tá? Fiz o teste E eu uso mais pra bolinho de chuva, né? Mas assim, é muito raramente A vantagem do bolinho de chuva aí é que não tem fritura, né? Faz menos mal pra saúde Mas eles pecaram nesse ponto aí De não ter feito uma, né? Ela, assim, capacidade pra fazer uns quinze de uma vez Ela demora uns doze minutos Fala sete a oito, não Mas demora uns doze, treze minutos Tá? Já testei E calculei aí o tempo Gasta Calculei também uns dias aí que eu usei a luz Percebi que teve um aumento Falando da minha máquina de pão Ponto negativo Gasta muita energia Então, assim, ela demora umas três horas Ela te entrega o pão pronto É boa, assim, é uma excelente máquina Ela é completa, compacta Você tem como fazer tudo nela Vai ter trabalho pra colocar o produto aí pra fazer Dentro desse recipiente Mas ela te entrega o pão prontinho Tá? Mas é um pão, assim, eu acho que fica muito alto Então, assim, ele me incha muito a minha barriga, sabe? Eu não me sinto bem Então, eu prefiro estar fazendo na planetária Batendo a massa lá e moldando meu pão e assando E, assim, fiz o teste aí uns 30 dias Usando algumas vezes no mês aí E vi que houve, sim, um aumento da minha energia elétrica Eu sempre faço isso com os novos elétricos Elétricos que eu compro Eu testo durante 30 dias aí Pra ver se vai ter um alto consumo Se tiver, são produtos assim Que eu não usaria mais, entendeu? Que eu não indico pra ninguém, não Então, é... Tem essas desvantagens nesse ponto aí Não indico vocês a usar essas máquinas aí No modo rápido, não Entendeu? Então, amigos Falar um pouco desses outros Esses dois por último aí Pra me finalizar o vídeo Que é a torradeira e a pipoqueira Essa torradeira é linda É muito boa Mas também puxa muita energia É como os outros elétricos, assim Que eu não compraria de novo Porque eu não pensei, né? Só depois que eu fiz o teste Que eu vi que puxa muito E, na realidade, eu nem gosto de pão torrado Sabe? Eu gosto de assar numa misteira Mas o pão torrado durinho eu não gosto Entendeu? Então, assim, outro ponto negativo Energia e... Então, assim É boa É super boa, né? Pra quem gosta de não dar uma torradinha e tal Não tá nem aí pra economia de luz Pode comprar aí Mas todos os produtos que têm consumido muita luz Eu tenho largado eles de lado Porque tem outros com mais prioridade pra me usar, né? Então, esses assim Eu já deixo eles mais pra lá Essa pipoqueira Essa pipoqueira é pra quem é mais fitness, né? Ela é uma pipoca que você não pode colocar Colocar óleo, né? Então, assim E quando você coloca no pote Coloca sal Ela não pega o sal E aqui a gente gosta da pipoca bem temperadinha Com manteiga Sabe? Aquela pipoca bem saborosa E ela não fica Então, ela é bem light E é isso aí Então, esses são os pontos negativos A maioria é energia E é isso Espero que vocês tenham gostado Não deixe de comentar Dá aquele like Curtir o vídeo aí Se vocês gostaram Comenta aí E é isso, meus amores Eu vou ficando por aqui Peço a vocês que se inscrevam aí no canal E se tiver alguma dúvida Mas são produtos lindos, bons Sabe? Mas tem essa desvantagem de gastar energia E se inscrevam aí no canal 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 A CIDADE NO BRASIL